Eu juntei pizza com pão de alho, não tem como dar errado, né? Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer uma pizza pão de alho Mas que na verdade é um lantinho rápido, né Andinho? É rapidez, não? É rapidez Olha só Não tem patrocínio desse vídeo, vamos deixar claro, né? Mas é um lanchinho rápido, fácil Daquele, ó, fica gostoso, fica leve Ou seja, é perfeito assim, pra aquela hora da correria, né? O Wesley, ó, precisa comer alguma coisa Ou pra um aperitivinho assim Um petisco É, com um petisquinho, tomar com uma cervejinha também Deve ser pra quem gosta, não é verdade? Maravilhoso Então já deixa um like aqui embaixo, vai pessoal Ajuda a gente Se inscreve no canal se você não for inscrito Compartilha esse vídeo pra ele alcançar mais pessoas E deixa um comentário aqui pra gente Dá um oi pra gente E bora pra receita que é bem rapidinha Eu vou começar picando um dentinho de alho Porque eu vou fazer uma pizzinha só Se você quiser aumentar as quantidades e fazer mais, fica à vontade Vou colocar esse alho num recipiente E vou acrescentar Pimenta calabresa Orégano Uma pitadinha de sal E mais ou menos duas colheres de sopa de azeite Essa receita aqui, gente, não tem muita regra Muita quantidade certinha Só colocar tudo ao olho que não tem como errar Mistura esses ingredientes Reserva um pouquinho esse molho E agora na minha assadeira Eu vou colocar uma tortilha Também conhecida como rapidez Coloco metade desse azeite com alho por cima Espalha bem pra pegar em toda a tortilha Agora eu coloco um pouco de mussarela Coloco outra tortilha Coloco outra tortilha por cima Rego novamente com o azeite de alho Coloco mais mussarela Vou acrescentar uma pitada de orégano E agora eu vou levar pra assar No caso aqui, eu vou levar pra minha airfryer E vai ficar lá por 10 minutos no máximo Ou até que o queijo derreta E dê aquela gratinadinha por cima Se você quiser, pode fazer essa receita no seu forno Não tem problema nenhum Só que aí talvez demore um pouquinho mais E eu talvez aumentasse a temperatura Na airfryer eu coloquei 200 graus No forno eu acho que eu deixaria uns 230 pra gratinar o queijo por cima Mas é só isso a receita Gente, tirou do forno Da airfryer, tá pronta pra servir E se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente com a nossa tag de hoje Qual vai ser, Andinho? Pitsalho Pitsalho Comenta pra gente aqui Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau Tchau